Qual é a zip lá? A safe ta vindo. Não, tamo fake. Olha, eles tão fightando... de drought. Olha lá no raio. Eles tão fodidos esses caras, eles tão muito fodidos. Ei, vamos? Eu vou chegar nas costas, acho. Não, não, nós ficava no gás, viado. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, vai marcar nós. O que é safe? Aqui não. Vamos sair, vamos escolher um pra combar. Quando eles saem, vamos escolher um. Ah, já tô lá em cima, já, meu. É, eu tô de volta, eu tô de volta. Tô lá. Tô de volta, cadê? Tô lá em cima ali. Ah, tô lá em cima, tô lá em cima. Quer ir? Vão fight up. Ah, tem cara aqui, ó. Qualquer lugar que a gente passar aqui, a gente pega eles. Ah, aqui nós tá safe, não deu a vida lutar. Ah, os cara pegou o raio deles. Nossa, os cara... Meu Deus do céu, ó. O cara é burro, viu? Tem portal, Lucan? Faz um portal ali, ó. Ó, pinuto aqui, ó. Nossa, Street Fire. Bala leve, hein? Bala leve, velho. Poxa, Street Fire tá... Ah, tá como? Bala leve aí, ó. Cadê o bagulho da 12 que tava aqui, velho? Cadê o balanço? Cadê o balanço? Cadê o balanço? Caralho, mano. Peguei a 12 que os bagulhos sumiu. Peguei o speed, hein? Vem ver que é sumiu. Cadê ele? Mirage respawn, assim. Eu tô louco. Corre. Vem, 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 vem. Tá aqui, ó. No cantinho. Vai, vai, engole, mano. Você é burro? O outro tava morto. A tira nem me entende, velho. Vai levantar ele. Cobra aqui. Cobra do outro lado do corredor. Cobra do outro lado do corredor. Ele tá lagado, hein? Meu Deus. É porque eu vi que tinha alguém se arrastando... Olha, tem um vote aqui, hein. Oh, vote, 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 vote. Eu vi que tinha alguém se arrastando, e eu achei que era você que tava, que era MD. Aqui, 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 aqui. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Porra. Pelo outro lado, pelo outro lado. Tam vindo agachadinho. Tam vindo agachadinho aqui, ó. Morrido, morrido, morrido. Morrido, morrido. Tem cara que eu acho, Lucão. Tem cara que eu acho. Eu também acho. Tô voltando, tô voltando. Vamo por dentro aqui, no S3. Eu aceito, eu aceito. Vamo por dentro, no S3. Eu tenho que puxar esses cara, velho. Vai ter que puxar. Tô ouvindo alguém pra esquerda aqui Você pode scanar essa área Tem ninguém pra cá Caralho, eu tô vendo alguém aqui na esquerda Tem ninguém O cara veio pra cá Ele tem um só falando isso, vai pegar o drop Tem um zippin Você pegar a volta? Eu não Tá ali no cantinho, tá ali no cantinho Cuidado, tá bombando Tem mais de um, tem mais de um Passando ali Malberto, Malberto Muido, muido, muido Pegando Aqui atrás, ó Faz ele sair pro canto, faz ele sair pro canto Vai, 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 vai Eu tomei muito Eu tomei muito Vai, 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 vai Eu to de rave Eu to de rave Meu bem Meu Deus, mano Eu to de ravei Eu to de ravei Eu to de ravei Vai, caralho, 4G da vitória, irmão 4G da vitória Ai, a vitória tem máscara Meu Deus Meu Deus Não, não, vou cortar sua volta a conta aí Caralho, bicho Vou jogar essa puta 4G agora Siga, 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 siga